Bom dia pessoal, senhores pescadores, pescadoras, seus seguidores aí, os que curtem e seguem o Amaro Asa aí, beleza? Então, em primeiro lugar, um bom final de semana pra nós, né? Gravando esse vídeo aqui, vai ser o vídeo da véspera do Natal, que agora eu acho que só vai ter vídeo depois do Natal. É, mas desde já, desejando o Feliz do Natal pra vocês e que Deus abençoe que o ano que vem seja um de muitas bênçãos, muitas vitórias pra todos nós e muita pescaria pra quem gosta, beleza? Tamo junto, Amaro Asa, vamos pescar. Olha o carazão, olha pessoal, olha o tamanho do cará. Olha o tamanho do cará, pessoal, que coisa linda. O cará é bonito demais, né? Olha a cordeira, que coisa linda. Tá arrumando, tá arrumando, tá arrumando, acho que foi pelo rabo. Olha quem é. Olha quem é, pessoal, olha quem é. Olha quem é, pessoal. Olha o tamanho do avião. Chifrudo aí, ó. Uhu. Na boca. Tá arrumando. Só que eu não vou lavar, não. Não, a categoria dele, então ele tem foto legal. Ele tem um botão pra trás, fica na... Capô. Corta a mão. Tá com o cartulinho? Ui. Não foi essa, pai. Peguei, não peguei pela boca, não. Não foi pela boca essa, não. Pra algum outro lugar pela boca não foi. Aquela macinha pediu? É. Não, com a mesma... Ó. Não foi pela boca. Vou fazer um salteiro da pega aqui, ó. Nunca mais enrola isso aqui. Não fica mais enrola essas horas aqui. Ó, vai ver. É, vai lá pra... É grande também, né? Se a da mãe é grande. É uma prancha. É. Essa é a bandida. É. Ô, amara, não acredito que eu vou perder o peixe. Perdi já. Capinho, um desse, você pegar, né? Ó. Capinho, pai, não deixa eu tirar o peixe. Capinho. E o anzol já saiu, já. Só, deixa eu ver se saiu. Saiu, não. Ó, pessoal. A prancha. A bicha tem o couro duro, hein? Prigou, prigou, mas não escapou. Ó, pessoal. Ó, o tamanho disso. Ó, pessoal. O tamanho disso, pessoal. Ó, pessoal. O tamanho disso. O tamanho disso, pessoal. Ó, ó. Feliz Natal. Ó, ó, ó. Casco dão de quilo aí, pessoal. Bicho doido. Mas não é Porque não é tudo que o carro Precisa fazer É o que eu vou dizer a ela que tem que fazer Pra ajudar, né, entendeu Eu vou lá e faço Vai trabalhar comigo Vai trabalhar comigo Vai passar aqui pra baixo Sem independência dele Ele não pega o carro dela Ele vende os docinhos dele As cocadas Ele vende na rua, né Faça nas lojas Já Já falei pra ele Pra ele fazer Arroz doce, canjica Pra ele vender no Tinho final Capô aqui na minha frente Olha lá Olha lá Cuidado Olha lá Caramba, foi lá pra ir embora Eu com preguiça de pegar o Passaguá A gente não tava todo segurado A bicha foi embora Cascudo Não, quer andar O problema pelo qual Pelo qual Astilapa não tá vindo, pessoal Olha o motivo pelo qual Astilapa não tá vindo, pessoal Os cascudos em costas já era Espanta tudo É, pessoal Afracou Por hoje é só Tô encerrando esse vídeo aí Sem Encender um peixe Pra mostrar pra vocês aqui No encerramento, né Esse peixe foi só o que já foi mostrado E Desejar aí pra vocês Um bom final de ano, pessoal Vocês que me seguem aí O Amaroado Pescador aí Obrigado aí Pra você ser estendado Dá um Feliz Natal pra todos nós E que o ano que vem Seja bem melhor do que Esse ano que Que tá se terminando aí Beleza? Tamo junto Tudo de bom Um abraço Amaro asas aí, pessoal